Band News Station, 11 horas da manhã, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e por aí vai. Mas segunda-feira é a grande estreia, né, Carlinha? É, estamos na expectativa. Eu tô super ansiosa, mas é aquela coisa positiva. Eu não vejo a hora de chegar pra gente ficar uma hora aqui conversando, batendo papo, fazendo comparações de Brasil e Estados Unidos. Vai ser muito legal, viu, Barão? Muito bom, muito bom. Tô super na expectativa. Estamos todos. Barão, um beijo pra você, bom trabalho. Pra você também, Megali, Carlinha, Sheila, beijo todo mundo do Brasil. Beijo, até.